Faço a palavra para o doutor Luiz Adriano Domingues, engenheiro eletricista, mestre em engenharia de sistemas e pesquisador do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, Cepel. Excelentíssimo senhor ministro, doutor Dias Toffoli, excelentíssimo senhor subprocurador-geral, doutor Mário Gize, doutora Carmen Línea de Souza, senhoras e senhores, um bom dia. Eu vou apresentar a contribuição do Cepel para esta audiência pública. E essa contribuição, essa apresentação, consta de cinco pontos, nos quais se procurou trazer subsídios para responder as perguntas formuladas pelo senhor ministro relator na convocação. O primeiro ponto diz respeito à natureza e características dos campos eletromagnéticos, onde se registra que os campos eletromagnéticos são presentes na natureza, ou seja, eles não são introduzidos exclusivamente pela atividade humana. A outra questão diz respeito à frequência, porque quando falamos de campos eletromagnéticos, esse termo dá uma aparente uniformidade a fenômenos que são totalmente diversos em função da frequência, visando registrar que a linha de transmissão, na realidade, fisicamente, ela não produz radiação. Com relação ao primeiro aspecto, o fato de que, como todo o nosso mundo físico é composto de cargas elétricas, os átomos são compostos de cargas elétricas em movimento, e todas as leis físicas do nosso universo são governadas pelas interações atômicas, gravitacionais e eletromagnéticas, é natural que existam campos na natureza. No nosso planeta existe na superfície, na atmosfera, um campo elétrico da ordem de 100 a 150 volts por metro, e que no caso de dias de tempestade, quer dizer, quando as nuvens contêm cargas elétricas muito intensas, chega a 20 mil volts por metro no campo, na superfície do globo. E no campo magnético existe um campo magnético estático que varia entre 30 e 60 microtesla na superfície do planeta. Outra questão é a questão da frequência. Esse gráfico ilustra um chamado espectro de frequência, quer dizer, esse eixo mostra a frequência, e neles estão marcados alguns fenômenos, quer dizer, aparelhos e utensílios de uso cotidiano. Registro que esse gráfico, quer dizer, ele está comprimido por uma, é dito, uma escala logarítmica, isso é um artifício matemático para comprimir, porque esse eixo seria grande demais, porque na verdade estamos vendo que assim, 100, 1 milhão, 1 bilhão e vai embora, então seria impossível mostrar esse gráfico numa escala linear. Então, na verdade, essa distância desses fenômenos é imensa. Vindo da direita para a esquerda, naquela faixa superior do gráfico estão as chamadas radiações ionizantes. Aqui é um fenômeno inquestionável de dano à saúde, quer dizer, a redução ionizante tem a propriedade de arrancar cargas elétricas dos átomos e moléculas. E a exposição por tempos bem determinados pela medicina produz danos irreversíveis. Todo esse miolo do gráfico, essa parte intermediária, essa parte aqui assim, onde estão a luz visível, ultravioleta, infravermelho, e muitos aparelhos de uso cotidiano, quer dizer, celulares, telefones sem fio, rádio e televisão, estamos nessa faixa, nessa faixa se fala de radiação. São ondas que viajam no espaço, uma vez emitidas pela sua fonte, e são chamadas radiações não ionizantes, quer dizer, é um campo irradiado, porém ele não tem a propriedade de ionizar a matéria. E na faixa baixa aqui do espectro, onde está a linha de transmissão, falamos de campos estacionários, quer dizer, a sigla inglesa é campos de frequência extremamente baixa. Então, só para dizer que aqui, de fato, não existe propriedade de radiação. A linha de transmissão produz um campo elétrico, ela produz um campo magnético, mas não produz uma onda radiante. O segundo ponto diz respeito a características básicas de linhas de transmissão. Aqui nessa figura do lado esquerdo, quer dizer, já foram vistas várias imagens similares, na verdade uma linha de transmissão aérea, ela é geralmente, ela sempre é composta por esses elementos básicos, quer dizer, existe uma estrutura de suporte composta de treliças, peças de aço galvanizados, chamadas treliças, e essa estrutura, chamada de torre, suporta os cabos condutores onde circula a corrente que leva energia. Eu coloquei essa pequena fórmula apenas para ilustrar o seguinte, fisicamente o campo magnético, representado pela letra B, ele depende basicamente de duas coisas, do valor da corrente I, ou seja, ele é diretamente proporcional à corrente, e ele é inversamente proporcional à distância dada aqui pela letra R. Mi e Pi são constantes. Existem na prática, os engenheiros dispõem de duas formas básicas de quantificar esses campos. Um é através de modelos matemáticos, as equações matemáticas que nos dias de hoje são encapsuladas em programas de computador. E aqui temos uma ilustração de uma perspectiva, de um trecho de linha de transmissão, onde se apresenta um mapa de intensidade de campo produzida por essa linha. E existe também o recurso à instrumentação, à medição. Então, existem instrumentos muito precisos, com os quais se pode ir aos locais e fazer essas medições de campo elétrico ou magnético, no caso magnético. Então, é o caso aqui, apresenta um profissional fazendo uma medição. Esse gráfico aqui é apenas para ilustrar que, nos dias atuais, a precisão e a adequação desses modelos de cálculo é muito alta. Então, nesse gráfico vemos, embora esteja ilustrado campo elétrico, a situação é exatamente idêntica para magnético. A curva contínua ilustra justamente o cálculo efetuado pelo programa de computador e os pontos discretos são valores medidos. Isso para dizer que, de fato, existe uma grande confiança quando se faz um projeto de linha. Quer dizer, aquilo que é projetado, digamos, no escritório, no computador, uma vez construído, se verifica. Quer dizer, é uma adequação muito boa, uma confiança muito grande. Em termos de alternativas de transmissão, tirando soluções experimentais adequadas para situações municipais, muito restritas, há duas formas de transmissão de energia, a linha aérea e a linha subterrânea. E isso aqui é apenas para mostrar que, digamos, o fato, o enterramento da linha, a linha subterrânea, ela não elimina a questão do campo magnético. Aqui temos, então, uma comparação entre duas linhas de 138 mil volts, que é o caso que está tratado, temos uma linha aérea e uma linha subterrânea, quer dizer, são configurações mais ou menos padronizadas. E aqui nesse gráfico se mostra, na curva azul, o que seria o campo magnético produzido pela linha aérea. E a curva vermelha, o campo da linha subterrânea. Onde se vê que há trechos em que o campo da linha aérea predomina e há trechos em que o campo da linha subterrânea predomina. Isso apenas para dizer que o enterramento não elimina o campo magnético, ele não resolve esse problema de forma mágica. O ponto seguinte, esse é um ponto importante, é a comparação com outras fontes de campos eletromagnéticos, quer dizer, para tentar caracterizar de onde vem a exposição real, quer dizer, das pessoas numa sociedade contemporânea, o que expõe as pessoas a campo magnético. Aqui acontece o seguinte, o CEPEL, ao longo desses 30 anos de vida, o CEPEL tem feito medições extensivas em vários ambientes. Quer dizer, muitas medições, como está listrado na figura no canto inferior direito, em instalações de setor elétrico. O CEPEL já fez medir praticamente a grande maioria das linhas, subestações e usinas nesse país. Mas também fizemos medições em ambientes como uma estação de metrô, um shopping center, um escritório, quer dizer, um ambiente similar a esse, onde há computadores, há edição de iluminação, transmissão sem fio, hospitais, quer dizer, foi uma medição em hospital, e residências. Essas medições foram todas registradas, quer dizer, estão tabuladas, e depois são digitalizadas, passadas por um banco de dados em computador. Aqui se ilustra, quer dizer, digamos, uma das folhas de medição em residência, onde no caso de manuseio de equipamentos, faz uma distinção entre o próximo, normal e ambiente, quer dizer, ou seja, há diferença se a pessoa está manuseando equipamento, digamos, um liquidificador, uma faca elétrica, se a pessoa apenas está circulando no ambiente. Então há milhares e milhares dessas planilhas, quer dizer, isso é muito difícil de analisar, visualizar assim. Então foi feita essa visualização gráfica. Esse quadro é apenas ilustrativo, quer dizer, no sentido que, até porque, evidentemente, não está nem em escala. Foram mostrados, comparativamente, numa escala de intensidade de campo, que é essa escala de cores aqui embaixo, onde esse azul claro é o menos intenso, e vai em direção a esse vermelho, aranjo e vermelho, é o mais intenso. Então temos aqui a linha de transmissão, aqui é assim uma estação, o... Desculpa, não... Não, aqui é o hospital, peço perdão, não vejo direito aqui. Aqui é assim uma plataforma, uma estação de metrô e uma residência. O que chama a atenção aqui, quer dizer, como já foi mostrado antes, no caso da linha de transmissão, é um campo mais intenso, diretamente embaixo dos condutores, e no limite da faixa, nós já estamos numa faixa baixa de campo, similar a que se encontra em outros ambientes, às vezes, por vezes, até menor. E chama a atenção que, no caso da residência, é onde se encontram, de fato, os maiores valores de campo, porque, em função dos vários equipamentos que são utilizados, quer dizer, secador, barbeador, faca elétrica, liquidificador. Isso aí, quer dizer, essa constatação de que a maior fonte de exposição a campos provém dos equipamentos de uso diário, ela é um pouco, parece paradoxal, e muitas vezes ela é contestada. Há dois motivos básicos para isso. O primeiro é a questão da distância, como falei um pouco atrás. A linha de transmissão, ela é uma instalação que conduz os correntes da ordem de centenas de amperes, porém, ela fica a dezenas, no mínimo, dezenas de metros do local onde ficam as pessoas. Ao passo que o equipamento, o manuseio do equipamento, são equipamentos concorrentes da ordem de alguns amperes, às vezes, dezenas de amperes, porém, estão a centímetros. A segunda questão é a questão do sistema trifásico e monofásico. Quer dizer, todas as linhas de transmissão, praticamente, a maioria, transmissão e distribuição, elas são sistemas trifásicos. O sistema trifásico tem uma propriedade que as três correntes, elas não estão em fase, então, há um efeito de cancelamento. Aqui, eu mostro, nesse gráfico, uma comparação entre uma linha trifásica e uma linha manofásica conduzindo na mesma corrente, onde se vê que o campo da linha manofásica, ela seria maior, porque não sofre desse benefício do cancelamento, da trifásica menor. E acontece que, nas residências, praticamente, todos os aparelhos que nós usamos estão ligados em uma única fase. Então, quando nós manuseamos equipamentos alimentados por sistema manofásico, ainda que o quadro da entrada da casa seja trifásico, os circuitos são todos manofásicos. Então, não há esse benefício do cancelamento de campo. Esse fato, quer dizer, eu queria enfatizar que esse fato, hoje em dia, é reconhecido na comunidade científica. Eu trago duas testemunhas de comprovação. O primeiro foi dessa conferência internacional, realizada em 2011, promovida pela Organização Mundial da Saúde, sobre radiações neonizantes e leucemia infantil, saúde da criança. Nessa sessão 5, gerenciamento de risco e prevenção, a conclusão da relatora desse grupo de trabalho foi que colocar mais ênfase em instalações domiciliares, equipamentos domésticos e meios de transporte do que em linhas de transmissão. O importante dessa conclusão é que a relatora que estabeleceu esse relatório, essa conclusão, a doutora Miriana Mozart, era justamente a chefe do Departamento de Física e Biologia do órgão federal regulador da Suíça. E também essa relatória anual, que saiu agora em 2011, da EFRA, a EFRA é um órgão europeu, quer dizer, a rede de monitoramento e exposição a câmbios de cestos magnéticos que trabalha para a União Europeia. E a conclusão é basicamente a mesma. As principais fontes de exposição para o público em geral são aparelhos elétricos do uso doméstico, linhas de transmissão, subestações, sistemas de alimentação elétrica predial e sistemas de transporte público. Destes, a fonte mais importante são os aparelhos do uso doméstico. E milhões desses aparelhos são utilizados cotidianamente. Eu vou correr um pouco, o meu tempo está passando. Uma pergunta. Essas subestações que são referenciadas são as subestações que recebem as linhas de transmissão e fazem a distribuição. Isso. Esse quarto ponto tenta responder a uma questão que realmente desperta curiosidade. Quer dizer, quando se fala o que é feito em outros países, ou seja, diferentes sociedades com diferentes legislações, regulamentações e diferentes demandas e diferentes padrões tecnológicos, como é que a questão da transmissão é resolvida. Essa quadra é apenas ilustrativa, essa sequência, onde vemos aqui, assim, exemplos de linhas de transmissão na França. E esse padrão, veremos que é exatamente o mesmo que nós vimos antes. Quer dizer, são linhas metálicas, teraliçadas metálicas, linhas aéreas. Aqui, exemplos de linhas de transmissão na Grã-Bretanha. Onde vemos, quer dizer, não estão aqui as dimensões dessas estruturas, mas pode vir até, assim, pela escala dos objetos próximos, que elas são todas semelhantes. aqui nos Estados Unidos, linhas de transmissão, inclusive em áreas de residência, e no Brasil, e aqui, assim, na Suíça. Onde vemos também, quer dizer, no caso, construções próximas, e vemos que o padrão das linhas é exatamente o mesmo, quer dizer, torres metálicas, teraliçadas, conduzindo cabos, quer dizer, de oito dimensões similares. Tanto é assim, que quando eu coloco nesse slide um exemplo de linha de cada um daqueles países, é praticamente, acho que é impossível saber qual é qual. São rigorosamente similares. O último ponto, eu vou passar rapidamente, é sobre o grau de proteção presente na norma equilíbrio. Eu vou apenas tentar mostrar qual é a lógica de construção da norma, e por que se diz que o princípio de precaução já está presente na norma. A norma é construída da seguinte forma. Naquela escala de frequência, as pesquisas que são feitas tentando identificar a ação de campo magnético sobre organismos vivos, células, tecidos ou órgãos, elas são catalogadas em função, digamos, do menor valor de campo que produziu algum efeito perceptível. Então, essa é marcada aqui, no caso 60 Hz. Essas pesquisas são repetidas para toda a faixa de frequência. São marcados os valores de campo acima dos quais se identifica alguma interação entre o campo e a matéria viva. Aqui se traz, então, uma curva, um limiar. Esse limiar significa o seguinte, em todas as pesquisas que foram reconhecidas e foram utilizadas nessa formulação, só ocorreram efeitos acima desse valor de campo, acima dessa curva. Então, esse é um limiar mínimo abaixo do qual não se observam efeitos. Aqui se aplica, então, um fator de redução, também chamado de aplicação de precaução, por conta da incerteza científica ainda existente, para definir o limite de campo aceitável, ou seja, a norma de exposição para a exposição ocupacional. Aqui só registrar por que a ocupacional nessa norma é superior, é um valor mais alto que o do público. A lógica é a seguinte, é porque todo o público você pode ter pessoas de idade, doentes, crianças, quer dizer, a variabilidade de condições de saúde é muito grande. E a exposição ocupacional são, necessariamente, adultos, quer dizer, pessoas com condição de saúde monitorada e que não vão ao trabalho quando estão enfermas. Aqui se aplica, agora, novamente, um outro fator de redução, mais precaução, e se identifica, então, o limite para a exposição de todo o público. Então, se entende, aqui, novamente, temos uma escala logarítmica e o fator de proteção aplicada aqui é de 50. É bem razoável. A conclusão, então, é que a primeira conclusão que eu queria registrar é que, de fato, as linhas de transmissão e distribuição não são a principal fonte de exposição a campos eletromagnéticos na vida cotidiana. A segunda é que as técnicas de engenharia e projeto, construção aplicadas no Brasil, o que se faz hoje no nosso país, é estar no mais alto padrão técnico usado no mundo. Não há nenhuma tecnologia que nós tenhamos que aplicar para fazer uma coisa melhor. E, como eu tentei mostrar no último ponto, a aplicação da norma ICNIRP, ela já garante uma precaução adequada no entendimento, quer dizer, tanto que é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Agradeço. doutor Luiz Domingos.